Conhecer Dona Enedina é um privilégio. Não parece, mas ela vai fazer 101 anos. Na pequena casa de madeira, tem um dia cheio com as tarefas domésticas. Do fogão à lenha, sai a comida da família toda, inclusive a dos bisnetos. São quantos bisnetos, Dona Enedina? São seis. Seis? Seis. E netos, são quantos? Neto é um bocado, por aí tem um bocado da filha dele, tem um bocado também. Já perdeu as contas? Já perdi. E no meio desse bocado de gente, tem uma especial, que ela faz questão de me apresentar. Deixa eu pegar ela aqui pra lidar, tudo bem? Ih, tá estranhando. Como é o nome dela? Maria Clara. Maria Clara? Maria Clara. Pereira da Silva. Tem que idade ela? Tem dez meses. Dez meses. Fez a golinha. E a senhora que cuida da comida? É, eu cuido de comida, banho, a dormida, mas a mãezinha, né meu filho? É o xodó da bisavó? É o xodó de vovó. Nem morri. Que mulher não gostaria de viver esta emoção? Poder carregar os braços, dar banho, conforto, carinho, na terceira geração. Esta é uma imagem rara. Entre as duas datas do nascimento, existe um século inteiro de diferença. Dona Edina teve apenas uma experiência de mãe há 61 anos, quando nasceu Lorival, o filho único. Dela, ele herdou até a profissão, catador de caranguejo. Minha mãe foi quem me ensinou de tudo. Ela ia pescar, ela ia em cartazinho do mangue, ia para o rio pescar e eu ajudava ela. Agora, quando você olha para a sua mãe assim e vê que ela tem 100 anos e está com essa disposição toda, o que você sente? Feliz. Feliz. Feliz, muito feliz na minha vida, de ter minha mãe. Porque muitos aí precisam de uma mãe e não acham. Dona Edina não vai mais ao mangue só porque tem medo de se atolar na lama. Mas não abre mão de trabalhar na limpeza dos crustáceos. Até hoje, é ela quem tira da casca a carne do caranguejo e do siri para vender na feira. Como é que se chega aos 100 anos com essa disposição, Dona Edina? É trabalhar, meu irmão. Trabalhando. E economizar a vida para ter saúde. A vida ser mais comprida. Mas é tanto trabalho que acabou economizando os sonhos. Conhecer as letras, os números, ler e escrever. Planos que foram muitas vezes adiados. Mas quando se deu conta que já estava chegando aos 100 anos de idade, sem saber assinar o próprio nome, Dona Edina resolveu mudar o rumo de sua vida e pegou o caminho da escola. Ela já está quase pronta para sair de uma dolorosa estatística. 32% dos idosos brasileiros com mais de 60 anos não sabem ler nem escrever, de acordo com o IBGE. E a senhora vai sempre andando, Dona Edina? Eu vou e volto andando, dois quilômetros de ida e vinda. É mesmo? É. E não perco um dia de aula. Nunca faltou? Nunca voltei. Que palavra é essa? É uma das alunas mais dedicadas. Só tem uma queixa. A catarata está atrapalhando a escrita. Se eu tivesse a vista melhor, eu fazia a letra mais bonita. Imagina, o que vale é o que está por trás das letrinhas que ela consegue desenhar, pela primeira vez na vida. Eu estou aprendendo a ler e escrever, para não pedir em homenagem ao pessoal. Eu fiz aqui uma carta para mim, escreva meu nome aqui, vou estar botando o dedo, né? Isso está acabando, né, na sua vida? Com a fé em Deus, está acabando. Estou fazendo meu nome, eu mesma. Dona Nedina mora em Ilhéus, sul da Bahia. 170 quilômetros adiante, no município de Mascote, conhecemos outra estudante centenário. Encontramos o seu baldo fazendo o dever de casa. Nasceu em 25 de maio de 1903. Daqui a quatro meses, seu baldo vai fazer 107 anos. E sabe o que ele quer de presente de aniversário? Outra identidade. Mas sem esse carimbo aqui, ó. O nome ele já aprendeu a escrever. Lucidez e concentração são parceiras antigas, da vida toda. Eu estou me escrevendo, não estou pensando em nada ruim. Quando você está estudando, está concentrado. É, tudo está bom para mim, eu estou jogando, o sentido só está ali. Aposentado como trabalhador rural, nunca se deu muito luxo. Mas agora que começou a conhecer as letras, seu baldo ganhou confiança para alimentar um grande sonho. Mandar uma carta para o filho que mora em São Paulo. Já sabe até o que vai escrever. Eu já aprendi a leitura, já fiz uma carta, me dei para você. Qual seria a reação dele, hein? Vai ficar negro, já bateu aqui. Vem ver, isso é verdade. Vem ver que é verdade. Quem diria, depois de uma vida inteira trabalhando pesado, eles encontraram a fonte da juventude na escola. Eu era velha, agora estou sendo criança. Porque está aprendendo. Estou aprendendo. E como toda criança, Dona Medina também achou um jeitinho de agradecer por tanta felicidade. Viva a noite e viva o dia. E viva o meu jardim de frutos. Viva todos os alunos e me aproveitem.